A CIDADE NO BRASIL Volte em um outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O bebê só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O menino quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia A mamãe só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia A irmã só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O papai só quer brincar Vai chover em outro dia Olha, parou de chover Chuva, chuva, foi embora Vai voltar em outro dia A mamãe é hora de brincar No dia de lindo sol Vamos dar um mergulho na piscina Vamos ensinar a nadar Estou bem Chute, chute, chute as pernas Chutes para cima e para baixo Indireite as pernas Aponte o dedo dos pés Um trabalho você sabe como Mova, mova, mova os seus braços Pra frente e pra trás Cotovelos pra cima e pra baixo Agora vocês sabem nadar Nadando, nadando na piscina Parabéns, você está indo muito bem Obrigada, isso é muito divertido Estou fazendo isso certo Muito bem, sim Nadando, nadando na piscina Parabéns, você está indo muito bem Vamos ver onde podemos ir Ao redor da piscina Isso é ótimo É ratação incrível Bebê tubarão Vamos brincar Vamos brincar Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Direita e esquerda E mato o barão E mato o barão E mato o barão Eu chuto a bola 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 Vou brincar de pega-pega E mato o barão E mato o barão Eu chuto a bola E mato o barão E mato o barão Barão Pé Oi crianças, é sábado Vocês sabem o que significa? Tinha do sorvete Vamos lá, vamos lá Para a feira, vamos lá Para ter o sorvete favorito E você já vai saber Chocolate, morango Um pra mim, um pra você Tem tantos pra experimentar E espera, então verá Tinha do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Vem aí, pegue o school Tinha do sorvete Nós amamos com a América Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Mãe, posso ter um sorvete de chocolate e granulado? Claro E baunilha com morangos pra mim, professor Ah, parece bom Homem sorvete, você é o melhor Homem sorvete, nós podemos escolher Eu espero que sim Baunilha e morango Eu gostaria pra mim E pra mim chocolate com granulado Dia do sorvete Dia do sorvete Mas o dia favorito Se você também ama o sorvete Venha rir e pegue o school Dia do sorvete Nós amamos com a América Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Ei, mamãe e papai Vocês não querem um sorvete também? Bom, eu acho que um pouquinho Só não vai fazer mal Homem sorvete Homem sorvete Você é o mais doce aqui Agora queremos um docinho Pra mamãe e pro papai Nós queremos com cookie Basta um scoop em um cone Isso chega para nós E sabe bem legal Dia do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Venha rir e pegue o school Dia do sorvete Nós amamos com ele brigar Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Ei! Bom, crianças Vamos para casa Obrigada, mãe Obrigada, pai Pela melhor, tia Te serve É dança do animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo? Um paquequinho Ele faz um, ah, um, ah, um A dança do animal É dança do animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo? É um leão Ele faz um, ah, um, ah, um, ah, um A dança do animal É dança do animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo? É uma sebra Ela faz nem, 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 nem A dança do animal A dança do animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo? É um elefante Ele faz honk, 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 honk A dança do animal É a dança do animal Levante seus pés Bata suas mãos Dance no beat O que eu vejo? É um ratinho Ele faz squit, 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 squit A dança do animal Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio Tinha uma vaquinha Ia, ia, oh Era mumu Para cá Mumu Para lá Era mumu Em todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio Tinha um porco Ia, ia, oh Era oink, oink Para cá Oink, oink Para lá Era oink, oink Em todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio Tinha um cavalo Ia, ia, oh Era ney, ney Para cá Ney, ney Para lá Era ney, ney Em todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio Tinha uma galinha Ia, ia, oh Era cloc, cloc para cá Cloc, cloc para lá Era cloc, cloc em todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh O seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio Tinha um pato Ia, ia, oh Era quac, quac Para cá Quac, quac Para lá Era quac, quac Em todo lado Do seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol Já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a pequena aranha continua a subir Johnny, Johnny, sim, papai Johnny, Johnny, sim, papai Comendo doces Comendo doces Não, papai E a pequena aranha No, papai E a pequena aranha Abulhar Tchau, tchau. Ram-ti-dam-ti sentou em um muro Ram-ti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ram-ti-dam-ti sentou em um muro Ram-ti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ram-ti-dam-ti sentou em um muro Ram-ti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ram-ti-dam-ti sentou em um muro Ram-ti-dam-ti caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Ao relógio o ratinho subiu Bateu na hora E ele foi embora E curri di curri doc Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá gostando do Playground? Sim! Ótima resposta. Dizer sim é uma ótima forma de estar feliz. Sim! Tem uma palavra que todos nós sabemos, uma palavra bem simples. Se nós a dissermos e se nós quisermos, teremos um dia lindo. Vamos todos tentar, vocês gostariam de ir no escorregador hoje? Sim, 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 estamos no escorregador. Sim, 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 adoramos brincar no escorregador. Sim, 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 é o que adoramos fazer. Sim, 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 a melhor palavra do dia. Tem uma palavra que todos nós sabemos, uma palavra bem simples. Se nós a dissermos, se nós quisermos, teremos um ótimo dia. Vamos todos tentar, vocês gostariam de se balançar. Sim, 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 adoramos balançar. Sim, 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 é o que adoramos fazer. Sim, 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 a melhor palavra do dia. Tem uma palavra que todos nós sabemos, uma palavra bem simples. Se nós ajustarmos, se nós quisermos, teremos um divertido dia. Vamos todos tentar, vocês gostariam de subir na barra hoje? Sim, 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 vamos todos lá subir. Sim, 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 adoramos brincar de subir. Sim, 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 é o que adoramos fazer. Sim, 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 a melhor palavra do dia. Posso comer um biscoito? Não. Posso comer um hambúrguer? Não. Posso comer uma pizza? Não. Tomar um milk shake? Não! Não! Mamãe! 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 Um leite, um pouco de açúcar, misture bem e... Não, não, não! Pegue uma fatia de pão com geleia, coloque queijo e... Não, 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 não! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso! Posso comer um? Não! Posso gomeiro? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Mamãe, mamãe, fome, 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 dede, dede, comer, 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 mamãe, mamãe, fome, 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 dede, comer, comer, comer! Você me fez acordar bem cedinho e tomar banho pra ir pra escola, nunca briguei, estudei direitinho! Limpei meu quarto, limpei meu quarto, limpei meu quarto, fiz minha tarefa, eu escrevi o alfabeto inteirinho, guardei meus brinquedos, fiz tudinho! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso! Mamãe, 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 mam Podemos comer espinafre? Durma bebê no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também Bebê está dormindo, justo e feliz Mamãe está sentada na cadeira de balanço Pra frente e pra trás O berço ela balança E o bebezinho começa a sonhar Nananenê, dorma em sua cama Feche seus olhos e descanse a cabeça Os sonhos mais lindos esperam você Mamãe e papai sempre vão te amar Durma neném no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse me espalhe, coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos E ele disse amanhã Quero o meu pagamento A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse me espalhe, coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos Ele disse amanhã Quero o meu pagamento Cinco gatinhos voando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor e o doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Quatro gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor e o doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Gatinhos não podem pular na cama Dois gatinhos pulando na cama Dois gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor e o doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Um gatinhos pulando na cama Um gatinho pulando na cama Um gatinho pulando na cama Os gatinhos pulando na cama Os gatinhos pulando na cama Eles caíam e se machucaram Papai chamou o doutor e o doutor disse Põe os gatinhos pulando na cama Ponha os gatinhos já na cama Oi gente Suba no trem Nós vamos contar todos juntos Até dez É a canção dos números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos contar novamente Uma Bola Dois Elefantes Três Ratinhos Quatro Balões Cinco Cinco Macacos Seis Seis Patos Sete Lamas Oito Donuts Nove Cachorrinhos Dez Gatinhos Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Dez Bom trabalho Nós somos formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos formatos Eu sou um quadrado, um quadrado Você me vê em toda parte Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, um quadrado Sou um círculo, sou um círculo Eu sou bem redondinho Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou um triângulo, um triângulo Eu sou bem pontudinho Eu tenho três lados Um de quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvado e fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração, um coração Sou um diamante, um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante, um diamante Somos as formas! Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas! Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete batatas Mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Batatas Batata Duas Batatas Três Batatas Quatro Cinco Batatas Seis Batatas Sete Batatas Mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Dewey Sem brincar com a comida, querido Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não Meu 1, 2, 3? Não, Dewey Acho que é hora de se lembrar como devemos comer a comida, Dewey Use a colher Use a colher Tome a sopa Tome a sopa Veja se tá quente Veja se tá quente Pode engolir Pode engolir Mastiga a comida Mastiga a comida Nham 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 Mastiga os pedacinhos Mastiga os pedacinhos Pode engolir Pode engolir Os dedos não Os dedos não Use o garfo Use o garfo Pegue os vegetais Pegue os vegetais É isso aí É isso aí Beba água Beba água Não tão rápido Não tão rápido Dê pequenos goles Dê pequenos goles É isso aí É isso aí Espere aí, Dewey Você ainda não terminou O que falta? Depois do jantar Depois do jantar Lave suas mãos Lave suas mãos Lave os dedos Lave os dedos Já está limpo Já está limpo Uau! Tenho muito pra lembrar Mamãe tem uma ferida Uma ferida Uma ferida Esfolei o meu joelho E me machuquei Ai! Vamos lavar com água 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 Porque água Porque água Limpa bem Agora um curativo 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 Vou te dar um beijinho Pra você ficar melhor Sim mamãe Sim mamãe Muito melhor Obrigado Papai me machuquei Me machuquei Me machuquei Bati minha cabeça Não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo Bolsa de gelo Para não inchar Aqui está um curativo 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 Aqui está um beijinho Querido Isso ajudou Sim pai Muito melhor Obrigado Mamãe Cortei meu dedo 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 Ela tem uma ferida Está sangrando Ai ai Vamos cuidar já disso 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 Pressione o corte Por um minuto ou dois Agora um curativo 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 Vou te dar um beijinho Pra você ficar melhor Muito melhor Obrigada mamãe Vamos ver suas feridas 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 Sem machucados Como estão Estamos bem Já muito melhores Valeu mamãe e papai Por nos ajudar Lá 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 Mãe Posso ir pra casa Da Sara Depois da escola Prometo que eu volto Antes do jantar Mamãe O que me diz Eu diria que sim Mas não com o quarto assim Ah mãe Não Na próxima Limpe seu quarto Antes de perguntar Ok mamãe Ok Mamãe Mamãe Podemos se brincar No parquinho Hoje O dia está tão bonito Lá fora Mamãe O que me diz Não pode não Sozinho não Ah mamãe Não Só se eu levar Vocês ao parquinho Pra garantir que estão bem Eba Posso comer um sorvete Posso comprar esse jogo Posso ter um cachorrinho Posso ficar acordado até tarde Mamãe Podemos ir à festa Da Shaq E a sexta tarde Limpamos nossos quartos E fizemos as tarefas Mamãe O que nos diz Sim Eba Obrigado mamãe Eu não acredito que estamos indo pro safari Eu quero muito ver a girar Eu quero muito ver o elefante Eu quero muito que o ônibus chegue lá Aqui está a Tui Yay A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira Pelo safari O motorista do ônibus diz Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás O motorista do ônibus diz Vai pra trás Para o safari O motorista do ônibus faz Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum O motorista do ônibus faz Brum, brum, brum E o safari Ei A janela do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A janela do ônibus Abre e fecha Pelo safari A buzina do ônibus Faz pip, pip, pip A buzina do ônibus Faz pip, pip, pip Pelo safari O limpador do vidro Faz swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish O limpador do vidro Faz swish, swish, swish Pelo safari Os macacos no ônibus pulam e descem Pulam e descem, pulam e descem Os macacos no ônibus pulam e descem Pelo oz do pai A roda do ônibus girar, 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 girar A roda do ônibus girar, girar Pelo oz do pai Pelo oz do pai Pelo oz do pai Era uma vez, haviam três ursos marrons Que viviam na floresta Um dia enquanto o mingau espiava Eles foram caminhar O mingau estava quente demais Descendo o caminho pela floresta Uma garotinha vinha pulando Caixinhos daourados era o nome dela Não sabia o que era certo ou errado Olá, tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas Bem em cima da mesa Ela agarrou uma cadeira E subiu o mais rápido que pôde Delicioso, mingau! Ela aprovou da tigela do papai Credo está muito quente Ela aprovou da tigela da mamãe Credo está muito frio Ela aprovou da tigela do bebê Esse está bom demais Então ela comeu e não parou Ela comeu tudinho Olha aquelas cadeiras de balanço! Ela se sentou na cadeira do papai Essa é muito dura Ela se sentou na cadeira da mamãe Essa é muito mole Ela se sentou na cadeira do bebê Essa é boa demais Ela balançou até a cadeira se quebrar Um susto ela tomou Ai! Oh, olha aquelas camas confortáveis! Ela se deitou na cama do papai Essa é dura demais Ela se deitou na cama da mamãe Essa é mole demais Ela se deitou na cama do bebê Essa é boa demais Ela puxou as cobertas e se aconchegou E apagou as luzes Boa noite! Alguém comeu da minha tigela Disse o papai urso Alguém comeu da minha tigela Disse a mamãe urso Alguém está comendo da minha tigela E não há mais nada pra mim O bebê urso ficou muito triste Mas triste impossível Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai urso Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe urso Alguém sentou na minha cadeira E a quebrou todinha E o bebê urso começou a chorar Com todo seu coraçãozinho Alguém dormiu na minha cama Disse o papai urso Alguém dormiu na minha cama Disse a mamãe urso Alguém dormiu na minha cama E ela ainda está ali E a caixinhos acordou pra ver Três ursos bem zangados Espere aí Disse o papai urso Temos que conversar Eu sinto muito mesmo Disse a caixinhos dourados A caixinhos e o bebê urso Se tornaram amigos E assim meu pequeno Doe É como a história termina Obrigada mamãe No meio do parque Tinham três ursinhos Brincando de esconde-esconde E o ursinho disse Vamos fazer uma casa Mas vai ser de palha No lugar de pedra Então ursinho bonitinho Fez a casa Feita de palha E não de madeira Ele trabalhou duro E tirou um cochilo Mas o lobo acordou Com o rab 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 Quem é? Abra a porta Sou louco Mal E me ouvir Sou louco Oh não! Eu vou Vibrar a porta Me deixe entrar Nem pensei Que te deixarei entrar E não vou Assombrar Até a casa Derrubar Ele o fez E ele riu Com uma risada Malovada Ah! 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 No meio do parque Tinham três ursinhos Não vou construir uma casa Não tenha medo E se o segundo ursinho Eu vou usar madeira E ela pegou uns galhos Pela vizinhança A ursinha bonitinha Construiu a sua casa Feita de madeira E não de pedra Ela trabalhou duro E tirou o coxílo E o lobo ouviu Seu rap 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 Quem é? Abra a porta Seu lobo Malve Eu vi você roncar Não! Eu vou quebrar a porta Me tente entrar Nem pense que te deixarei entrar Eu vou soprar Vou soprar A sua casa Derrubar Disse o lobo Com uma risada Malvada Malvada Tinha um ursinho Que sentia falta de casa Vou fazer uma casa De pedras pesadas Eu fiz o terceiro ursinho Vai ficar demais Ele fez a casa E tirou um cochilo Abra 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 a porta Eu sou o lobo E eu vi seu ronco Oh não! Vou quebrar a porta E tente entrar Nem pense que vou te deixar entrar Eu vou soprar Vou soprar A sua casa Derrubar Tentou E tentou E tentou De novo Bem o lobo tentou Mas não conseguiu E os três ursinhos Prenderam o lobo Se mudaram para a casa Quem era mais forte E viveram felizes E seguros Para sempre Ok, Tzui Você nunca ouviu falar Da história do leão e o rato? É uma história muito importante Sobre gentileza E amizade Pai Nos conte a história Bom, ok É algo mais ou menos assim Era uma vez Um leão que adormeceu Enquanto ele roncava Dois ratos O viram e saltaram Um sem querer Bateu no rabo do leão Ops, senhor leão O ratinho disse Leão ficou bravo E então o prendeu Você me acordou Vou te fritar e vou comer Oh não, por favor, senhor leão Vou te dar um conselho Vou te dar um conselho Te ajudar um dia Ele sempre cumpre suas promessas É o que dizem Está bem Ratinho Então o grande leão Deixou os dois ratinhos Finalmente irem embora Mas esse não é o final da história Ouçam o que aconteceu depois Bom, o leão saiu Pra caçar uma presa Mas o caçador O pegou com uma rede E o prendeu Ele rugiu Rugiu tão alto E os ratinhos o viram É a voz do leão Ele está em aburos Pobre amigão Vamos lá Vai e volta Rosna Tanto leão Andou e andou E quando viu O rato perto Ele disse Me deixe sair Eles roubaram a rede Até fazer um buraco Vocês me salvaram Meus amigos Bom, é por isso Que estamos aqui Agora nós vamos Amigo anjo O pequeno O forte É nosso amigo É amigo Vamos ajudar Os amigos Até o fim Pode ver Somos amigos E sempre seremos Um leão E um rato Nós somos uma família Você gostou, Zoe? Como você Eu e Holly Vamos sempre nos ajudar Eu posso correr mais rápido Do que você Mais rápido do que qualquer um Ou qualquer coisa É mesmo? Então gostaria de desafiá-lo Para uma corrida Uma corrida? De fato? Que divertido Era uma vez Uma tartaruga Seja corrida Seja como um artibão Ele foi bem confiante E deu o seu melhor A leve correu com uma bala A leve correu com uma bala Na velocidade da luz A tartaruga tomava seu tempo Com o objetivo em vista Edwidge sabia que ia ganhar Então parou para tirar uma soneca Como o artibão não estava perto Para recuperar o atraso É a constância que ganha a corrida Seja como um artibão Ele foi bem confiante E deu o seu melhor Então a leve adormeceu Debaixo uma árvore sombreada E a arte ouviu roncar Quando passou por ele na minha E a arte cruzou a linha de chegada Todo mundo disse Ei! Edwidge ouviu o barulho Bem, bem, não diga É a constância que ganha a corrida Seja como um artibão Ele foi bem confiante E deu o seu melhor Uma medalha de ouro para a arte Bom, trapaceou Edwidge chorou Ele ganhou de forma justa Com um passo lento e constante Edwidge estava triste Se não ganhou a corrida Mas a gente tentou animá-lo Faça uma cara feliz Apenas um concurso bobo Não vale uma luta boba Amizade é o que importa E assim ficou tudo bem É a constância que ganha a corrida Seja como um artibão A tartaruga lenta que ganhou Sem correr só não parou Pai, pode ler? Ah, João e o pé de feijão Eu gosto dessa Ok, Duim Podemos começar? O pequeno João e sua querida mãe Eram pobres e sem comida João trocou sua vaca por feijões mágicos Com o homem da vizinhança Plante no seu jardim Vai ter uma grande surpresa E o pé de feijão cresceu Cresceu tão alto até ao céu Uau! Pifa é fofo O feijão cresceu até ao sol Pifa é fofo Eu vou subir Parece legal! Então João subiu pelo tronco Até o castelo no céu Mas quando chegou O que ele viu? Um gigante! Oh, massa! Oh! Olhou para o gigante Era um homem muito bravo E queria o João De café da manha Não era o plano do João Pifa é fofo Que eu tenho aqui Nham, nham, nham Pifa é fofo Eu vou almoçar você Corra, corra, corra O gigante gritou E o João escapou E ouviu seu grito de longe Põe ovos dourados Galinha tonta Não diga que você não consegue O gigante apontou Para a harpa dourada E o rosto triste da menina Ele mandou ela tocar E ela tocou E ele balançou todo lugar Pifa é fofo O trabalho do gigante Não tem fim Pifa é fofo O menino de almoço Nham, nham, nham Mas a música fez o gigante dormir E João fez algumas cordas Ele desceu, escorreu e foi E correu até o machado Cortou a metade do pé de feijão E o gigante caiu A galinha e a harpissa Desceram também E o gigante quebrou a coroa Pifa é fofo João escapou do gigante Pifa é fofo A galinha e a harpissa Escaparam também Agora João pode vender Os ovos e comprar de volta Sua vaca A harpissa sorriu E começou a tocar Todos ouviram? Uau! A festa estava demais A vizinhança toda veio João se tornou muito famoso E agora todos sabem o seu nome Pifa é fofo João é um herói E salvou sua mãe Pifa é fofo Bolo e leite Pra todo mundo!